olá meninas estamos aqui na cara de pau na rua filmando no meio da rua eu e a Mari olá Mari e a gente vai filmar a feirinha do alto hoje a gente vai começar o nosso projeto procura-se filmando a feirinha de artesanato aqui de teresópolis peraí vou continuar deixa só o cabelo aqui na minha boca então vamos ver coisas diferentes que tem aí de novidade pra gente filmar aqui tá um frio mas tá um frio mas vamos lá vamos filmar a feirinha do alto meninas olha que eu encontrei aqui a dona aurora ela tá viajando eu vou encomendar para ela uma bonequinha de dessas marionetes só que eu quero inteira olha que graça perfeito trabalho dela gente olha o lobo gente que coisa mais linda esconde eu encomendei para a dona aurora uma bonequinha minha só que em pézinha sem ser de ventríloco assim semana que vem eu vou buscar vou fazer uma entrevista com ela gente olha que perfeição dificilmente marionete é tão lisinha assim tão fofinha olha gente coisa mais linda perfeição gente e é lisinho 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 olha a branca de neve encomendei para ela uma em pézinha para colocar lá no ateliê gente desde que eu sou criança tenha vendendo essa barraquinha aqui de roupinha de barbe eu tenho que conversar com o dono dessa barraquinha deixa eu ver vem cá vem cá conversar com o senhor aparece aqui a gente tem essa barraca aqui de barbe na feirinha muitos anos quantos anos você tem essa barraquinha 26 anos 20 setor 4 setor 4 setor 4 há muitos anos tem essa barraquinha de 20 coisinhas de barbe roupinha de barbe móveis de barbe ele já tá aqui há 25 anos desde que eu sou criança tem essa barraquinha aqui é a coisa mais fofa setor 4 setor 4 é 268 o número do barraquinha 268 e é o senhor que faz? eu faço o senhor que produz também os móveis as roupinhas isso aqui tem a costureira tem a costureira e tudo? então vai com madeira o senhor faz os móveis de madeira coisa mais fofa hoje tem pouco eu faço mais coisa é faz mais coisa? faço caminha, cadaria de balança quando assim eu faço caminhãozinho de madeira gente hoje tem pouco que muito fofa bom meninas como tá de manhã cedinho ainda aqui é a parte de comida daqui a pouco isso daqui enche tem música ao vivo como tá cedinho ainda tá meio vazio ó Bom, meninas, nós temos aqui também dois shoppings, é um que tá lá pro final, lá, ó, tá vendo meu dedo, e esse daqui, não é shopping igual o Rio de Janeiro, aqueles shoppings enormes, né, mas são dois mini shoppings, digamos assim, bem de frente aqui pra feirinha. Olha que graça, meninas, o cuidado que eles têm, olha, de colocar a etiquetinha, olha, feito em Teresópolis, olha que gracinha, olha, a Mari já olha logo os negocinhos estilo kawaii, né, muito fofo. Música 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 Bom, meninas, eu tô aqui na sacada do shopping pra poder mostrar pra vocês, aqui tem uma quadra enorme que as crianças brincam, e assim, é mais de três horas de andando, é, você anda demais, demais, mais, é tipo um shopping a céu aberto, tem desde suspiros, comidas, compotas, até roupas, artesanato, móveis de boneca, roupa de Barbie, como eu mostrei pra vocês, até que pro primeiro vídeo eu fiquei bem, né, deu pro gasto, entendeu, eu fiz até uma entrevista, então deu pro gasto, e até o próximo procura-se, que estamos procurando artesãs aqui pela cidade, então é isso gente, beijão, até o próximo vídeo, tchau, tchau Música